Esse patrão aqui, ó, vai dar uma bronca num funcionário. Ô, rapaz, ô, rapaz, vem aqui, olhe pra cá, olhe pra mim. Diga, chefe, diga. Claro, é o seguinte, eu ouvi falar que você anda bebendo demais. É verdade, é? É, chefe, eu não vou negar não, né? Eu tô bebendo muito mesmo, eu gosto, é bom. Pra dar uma aliviada, né, na atenção, essas coisas. É, eu também ouvi falar que domingo agora, passado, ó, tu tava passando vergonha morto de bebo. E pior, com o cara dentro do carro de mão, tava andando pra cima e pra baixo pela cidade aí. Tu não tem vergonha na cara não, rapaz? Ua? É, porque eu tava só as pregas, homem, eu tava bebo demais. E onde é que eu tava, que eu não vi isso? Tava dentro do carro de mão. E onde é que eu tô, 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 que eu